Hoje a Letra das Ilhas também sabe de um projeto para a Angaria Fundos para uma criança que está necessitada na Cabo Verde. E para esta Angariação de Fundos não tem ali Giselena que satisfaz aquele programa Giselena de Força. Boa noite, bem-vindo neste programa. Muito boa noite e obrigada por dar-me essa oportunidade também de bem falar sobre o nosso pequeno projeto que não tive a começar a fazer também ali na Rotterdam. E de quem é que não se fala precisamente? Não tenho de falar de um afiliado de nós, Daenira Fernandes, que é uma menininha de 11 anos e que está vivendo na Paúl, na Xandervara. Ele é uma menininha especial. Ele está sofrendo uma doença na Cabo Verde, que está a dizer, a criar uma água na cabeça, que ele tem cabeça grande. Ele tem muito movimento, ele está a aguentar a cabeça. Então, no princípio, ele tem a falta de uma cadeira especial, fazido na sua medida, na seu tamanho de peso e as coisas assim. E como é, talvez, muito gostoso, o senhor precisa de dinheiro, não é assim? Sim. Daquela assim também. Exatamente. Já iam sem uma quantia já no Facebook. Quanto mais ou menos? No Facebook, não consegui 1.065 euros. Mas, na Cabo Verde também, a minha mãe também está lá de engrandeir a fundos também, a minha mãe dizia que ela tem também uma quantia de 40 e tal contos de Cabo Verde, que pessoas da Sezona também têm te ajudar. A Paúl têm te ajudar. Ela dizia que ela escreveu umas cartas, ela fazia uns expeditórios, como dizia-lhe como está bem a fazer ali. Ela dizia-me tão contente. Ela dizia-me assim, não tenho de dizer alguma coisa. Não tenho de dizer o quê? Ela dizia, vamos usar boa ideia. Vamos dizer qual é a ideia que vou usar. Ela dizia, menina, vamos fazer um expeditório, nem a trabaia, já prová-nos, não te comem dinheiro. Me dizia, vou te comem dinheiro e me dizia tanto. Ela dizia, menina, eu estou com 40 e tal conto. Me dizia, é, vou ficar contente. Me dizia, agora vou dar mais força, que é para me notar para besote, porque eu também, de pouco, vou conseguir cheio. Muito bem. E quer dizer agora, tenta consigo mais através do programa e do Facebook, aquele número de conta, vou te publicá-lo ali debaixo nos comentários, que a pessoa fica até certo também. E, mas, mais uma informação, sem aquela cadeira de rodas, qual é que é a situação daquela menina? Porque ele quer te aguentar a cabeça, ele quer te aguentar o corpo. E, por isso, a necessidade das cadeiras de rodas. Portanto, como o programa é curto, a exurgência já foi dada. Portanto, um último apelo para pessoas fazerem essas doações. Ok. Me dizia que vende cartas para a festa, da I Love Soncent, dia 30, na Massilo. Quem compra essa carta, tem de contribuir também para a cadeira da Ineira. E um amigo de meu também, de chamar-me hoje, ele dizia que ele tem de dar-me umas cartas também, de festa, daquele vez. Quem compra a carta na mim, tem de dar a vender cartas. Na cada carta que me vender, no terceiro dinheiro, que é neto que ele fez, ele tem de dar-me 2,50 euros. Por isso, não te pedi toda a gente comprar um cartas para Natal para 25 euros, vos ajudamos, para não poder ajudar aquele menininho também. Mas, como dizia, a minha pessoa de porta-voz, ele me imita de fazer, mas não expô, não ajudar o bem, a fazer o bem sem olhar a quem. Exatamente, um apelo para a generosidade de pessoas de Giseleine Fortes, para ajudar aquele menino. A Paula é na Santo Antão. O que publica aquele número e as pessoas que podem fazer essas doações. Legenda por Sônia Ruberti